Carla Zambelli responde a duas ações que podem resultar deixá-la inelegível no Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Essas denúncias envolvem abuso de poder econômico e político e também a divulgação de informações falsas em meios de comunicação em relação ao sistema de votação eleitoral também brasileiro. Essa lista que nós tivemos acesso, eu e a nossa editora Ioana Estravacas, ela cita esses nove processos envolvendo nove parlamentares estaduais e federais eleitos por São Paulo e são diversas acusações, entre elas fraudes na cota de gênero, também uso de dinheiro público nas campanhas, uso de espaços privados para fazerem divulgação das candidaturas e também propaganda irregular. A Carla Zambelli, como a gente mostrou aqui na Globo News, chegou a tentar que essas ações fossem julgadas no TSE, mas houve entendimento do Tribunal que isso deveria continuar aqui pelo Estado de São Paulo e o que eu consegui apurar é que as duas ações podem ir a plenário ainda este ano, em 2023, porque há um prazo médio de um ano desde a denúncia até que as instâncias analisem essas acusações. Outro político da direita, que também tem tudo para perder seu mandato e até ficar inelegível neste ano de 2023, é o Sérgio Moro. Além de irregularidades na pré-campanha, Moro é acusado de gastos eleitorais acima dos limites estabelecidos pela lei. Foi uma acusação de abuso de poder econômico durante a campanha na disputa ali pela vaga no Senado Federal. O Sérgio Moro gastou acima do limite estabelecido pela lei eleitoral, mas as contas dele foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral por unanimidade, então ele seguiu a vida, só que o PL e o PT recorreram, né? PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem Sérgio Moro foi ministro da Justiça, só lembrando, e o PT. E se por um acaso ele perder na Justiça Eleitoral do Paraná, tem ainda o poder, o espaço para entrar com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo que ele não consiga ali, sim, um resultado final negativo para todos os recursos, ele pede o cargo e são eleições suplementares, são realizadas para uma nova disputa para essa vaga. Falando ainda sobre políticos de direita, a PGR solicitou ao STF, hoje, que as plataformas de redes sociais enviem a lista completa, com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Jair Bolsonaro. Requereu ainda que as empresas apresentem todas as publicações do ex-presidente, referentes a eleições, urnas eletrônicas, forças armadas e ao STF. O Ministério Público Federal solicitou ao ministro Alexandre de Moraes do STF que as redes sociais em que Jair Bolsonaro tem conta, como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn, enviem o arquivo com a lista completa e os dados de identificação de todos os seguidores do ex-presidente. De acordo com a informação que foi publicada pelo portal Metrópolis, o pedido foi feito no âmbito do inquérito que apura se houve crimes por parte de Jair Bolsonaro ao postar um vídeo, posteriormente apagado, com ataques ao sistema eleitoral. As empresas também devem informar a quantidade de visualizações, curtidas, compartilhamentos, repostagens, comentários e demais métricas desta postagem. É bom lembrar que, hoje, Lula fez um discurso na cúpula CELAC União Europeia, onde disse ser urgente a regulamentação do uso das plataformas. O presidente do Brasil defendeu que crimes da vida real também sejam considerados ilícitos no mundo digital. É urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação. O que é crime na vida real deve ser considerado crime no mundo digital. Aplicativos e plataformas não podem simplesmente abolir as leis trabalhistas pelas quais tantos lutamos. A precarização do trabalho precisa ser revertida. Bem, falando agora sobre como está a situação dos supostos agressores, do Alexandre de Moraes e de seu filho. A polícia italiana, a pedido da Polícia Federal Brasileira, já separou as imagens da situação e será entregue ao Brasil após a realização de alguns trâmites burocráticos. Olha só, a direção-geral da PF confirmou, via adido policial federal na capital italiana, que existem muitas imagens gravadas dessa situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e a família dele no aeroporto internacional de Roma. Pelo que eu consegui apurar, a polícia italiana já separou o material todo gravado, determinou também ao aeroporto a preservação total de todas as gravações. Esse conteúdo está sob sigilo, a íntegra da filmagem está em poder da polícia italiana para ser entregue, portanto, para a Polícia Federal Brasileira. E agora tem uma questão toda de cumprir rito burocrático, porque é necessário para que o material seja juntado ao inquérito policial, que corre na diretoria de inteligência da PF em Brasília, a DIP, que seja cumprido aí todo o devido trâmite legal para que essa prova depois, no futuro, não seja anulada. Essa intolerância política no país, ela já vinha dando, mostrando a sua cara já faz algum tempo. Mas ela pulou, ela pulou da crítica para a agressão e está aí, continua. A eleição não terminou com isso. O que pode garantir que isso, situações assim, cessem? Punição exemplar, para que as pessoas saibam que dói no bolso e na ficha delas, porque pode ter problema penal, criminal e problema também de ter que ressarcir financeiramente a pessoa agredida, e educação política, porque você pode discordar de alguém, mas isso não te dá o direito, a sua liberdade de expressão não te dá o direito de cometer crimes. Para finalizar, saiu um estudo do IPEA, dizendo que o IVA que será criado, depois da reforma tributária, será o maior do mundo. Bem, o Haddad, ministro da Fazenda, contestou o estudo. Agora, a oposição já está se preparando, para usar politicamente isso, contra o governo Lula. Bem, tem uma transição para ser feita. Nós vamos calibrando isso de acordo com a transição. Então começa em 26, com uma alíquota baixinha, para ver o impacto. Agora, é bom ter estudo, não estou criticando, não. É bom ter estudo, mas tem que olhar as premissas dos estudos, para a gente não se assustar também. Agora, o alerta que o estudo do IPEA faz é bom, porque mostra que quanto mais exceção tiver, menos vai funcionar. Então tem que calibrar bem as exceções, para que elas estejam bem justificadas. Que efetivamente tem um impacto positivo sobre o bem-estar da sociedade. Bom, um avanço que a gente teve, Ana, não sei se você concorda, é que agora o brasileiro está entendendo que você dá com uma mão, você tira com outra. Ou seja, vai ter o IVA mais caro, mais alto do mundo, porque alguém está se beneficiando de isenção. Isso é ótimo, porque hoje em dia você não sabe se o ICMS do teu estado é maior do que o do estado do lado. Quando você paga para a prefeitura, você não tem noção. Agora, aí é a armadilha do ponto de vista político. Tendo o maior IVA, a oposição vai explorar que o PT criou o maior imposto do mundo. Esse já é um discurso que está sendo esboçado ali pela oposição e vai bater fundo, porque assim, ninguém vai dizer... Ah, mas o... Bota isso na rede social. O PT criou o maior imposto do mundo. Aí vai lá e diz, não, realmente, mas antes o ICMS era uma alíquota que o ISS, que tinha não sei o quê. Não tem, não tem. Vai colar, isso vai colar no PT.